E aí jovens produtores, hoje eu vou te ensinar a criar um baixão desse estilo aqui ó, que faz um vai pra baixo, que é mais ou menos assim ó Estilão do Vegas, como é que a gente vai fazer então? Vou pegar o meu silentão aqui e vou pegar o meu preset e fazer o que? Clear, no silentão, eu vou dar um clear E aí eu vou pegar o meu midi aqui, e olha só, eu vou pegar 3 oitavas ó, mesmo tom que tá o meu baixo principal O que a gente vai fazer então? O grande segredo é o portamento aqui ó Eu vou abrir o meu filtro aqui, um low pass Pode abrir um pouco as vozes, ou muito E aí a gente já tem esse baixão irado, fazendo um down bass, pra você que produz prog trance, aí vai ficar algo mais ou menos assim ó E tá feito então, espero que você tenha curtido, não deixa de se inscrever no canal e deixa um comentário também Abaixo do vídeo, dizendo o que você achou dessa técnica e tamo junto Agora, se você quiser aprender a construir baselines avançadas, saber todo o universo sobre baselines Eu sugiro que você conheça o programa Baseline Ninja, que é o curso mais completo e avançado sobre baselines Que existe no Brasil e no mundo, porque eu nunca vi nada parecido com o que tem nesse curso no mundo Então, tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo Então, tchau Tchau